Agora, tem que arrumar esse negócio de vocês, vocês destruíram tudo, misericórdia Vamos Vamos pra mata Calma, T É aqui, Vitória, pra cá, ó Anda Oh, Tritinho bonitinho Vamos 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 É meu Deus do céu Você nunca mais tinha feito isso Vocês viram isso? Meu Deus Jesus Estou vendo pela primeira vez Calma, calma O bebê já sabe que não vai, né, bebê? Isso é proibido de vir para cá Vamos, passa Pronto O portão se fecha O bebê aqui, ó